Bem, pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, aqui à nossa Assembleia. Passo ler, então, o edital de convocação, compondo a mesa, então, pelo Conselho Fiscal Alex e o Juno Rego, presidente em exercício do Conselho Deliberativo, e eu, Pita, presidente da Diretoria Executiva. Eu vou ler aqui o edital de convocação, depois passar para alguns procedimentos que são prévios aí a... Sim, sim. Não, o Fernando fez uma questão de ordem, a mesa catou, sobre a composição da mesa, que o Conselho Fiscal não faz parte, só quando ele convoca. E aí a mesa catou a questão de ordem, que é de fato, né, que aí tem a eleição do secretário, que nós vamos fazer após a leitura aqui do edital de convocação, e compõe o presidente do Conselho Deliberativo, junto com o presidente da Diretoria Executiva. Eu peço silêncio para os senhores, para que nós possamos aqui dar início aos trabalhos, pessoal. Então, eu passo a leitura do edital e depois vamos fazer os procedimentos ordinários para a instalação da Assembleia. Assembleia Geral Ordinária, Gestão BN 2017, barra 2019, edital de convocação. A Diretoria Executiva da Sejus, BN 2017, barra 2019, nos suas atribuições estatutárias de acordo com... Com o artigo 14, caput, culminado com o artigo 35, inciso 1, alínea C, todo o estatuto social, convoca seus associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizado no dia 10 de dezembro de 2018, segunda-feira, no Clube Social, localizado no setor de Clube Sul, trecho 2, lote 2, barra 39, às 19h, em primeira convocação, e às 19h30, em segunda chamada, com o fim específico e exclusivo de deliberar sobre os seguintes itens. Eu só iria pedir, assim, vamos deixar o destaque, vamos fazer a escolha do secretário, porque ele tem que começar a fazer a ata. Ok? De maneira procedimental. Aí depois, mas já tem um destaque seu e do Fernando. Tá. Ok? Fechamento do orçamento de 2018, e tem dois propostas de orçamento para o ano de 2019. Brasília DF, 4 de dezembro de 2018, Itácio Nascimento de Souza Júnior, presidente da Sejus, BN17, barra 19, foi o edital, foi publicado no Jornal de Brasília, de acordo com o que rege aí o estatuto. Então, pessoal, antes, é claro, de iniciar os trabalhos, nós temos que fazer a escolha do secretário que vai redigir a ata. Tá joia? O Rony se ofereceu, pergunto se mais alguém tem interesse em secretariar a ata da Assembleia. Aline. Ok. Então, havendo, obviamente, mais de dois inscritos, vamos colocar regime de votação. Depois da escolha, aí nós vamos proceder à abertura oficial dos trabalhos. Ok? Então, é um Rony, né? E Aline ofereceu. Então, mais alguém inscrito? Ok. Então, em regime de votação, os que são favoráveis à escolha do Rony como secretário eleito em Assembleia, eu não vejo necessidade, porque assim, Aline já é a secretária do Conselho Deliberativo, né? Já é conhecido. O Rony da diretora executiva. Acho que para o trabalho andar, a gente coloca em votação e já resolve. Não, tem só eles dois. Tem só eles dois. Porque aí a gente inicia. Então, em regime de votação, os que escolhem o Rony como secretário para a rede de ata, por favor, se manifestem. Eu falei em regime de votação, os que escolhem o Rony para secretariar a Assembleia, por favor, se manifestem. Ok. Os que escolhem a associada Aline para secretariar, por favor, se manifestem. Ok. Por contraste, então, a secretária vai ser a associada Aline. Por favor, se dirigir à mesa. uma abstenção com declaração de voto. Por favor, o senhor tem três minutos. colegas, o meu amigo Rony, a amiga Aline, são pessoas extremamente sérias. Qualquer pessoa que assume o encargo de relatar uma Assembleia, uma reunião, deve ter muita interesse, muita seriedade em fazer esse documento, porque esse documento serve para muita coisa. Aliás, é muito importante dizer isso, se a pessoa que vai relatar tiver dúvida, pega a filmagem, vê várias vezes, ouve novamente, preste atenção no que vai escrever, para não escrever coisa, que não deve escrever em ata. Preste atenção, inclusive, nos termos. Tenha atenção. Qualquer um, seja Rony, seja Aline, seja Ivan, seja Glau, seja qualquer um, colegas, tenham atenção no que vamos relatar nessa ata. É muito importante falar isso, porque a gente não pode ficar relatando na ata naquilo que a gente acha que é bonito. É o que ocorreu. A ata é um relato do que ocorreu, simples, literal e objetivo. Ok, obrigado. Antes de iniciar aqui, pessoal, a sugestão do Júnior foi estabelecer o tempo para falas, para que a Assembleia fique mais dinâmica. A proposta da mesa é no sentido que sejam concedidos dois minutos para manifestações. É, dois minutos, dois minutos, pode ser? Um minuto para declaração de voto, dois minutos para manifestações, caminhamentos, e um minuto para declaração de voto. Está consenso? Ok, então. Então, está aprovado dessa maneira. Bem, pessoal, então, proceder à leitura, nós tivemos dois destaques. Um do associado Fernando Freitas e um do associado Aldinon. em relação à pauta. Então, pode ser o associado Aldinon, primeiramente, falar o seu destaque aqui. Depois o Fernando fala. Boa noite, colegas. minha saudação a todos os colegas associados e associados que vieram dos seus locais de trabalho, apesar do horário, para estar aqui e discutir os rumos da nossa associação. Eu apresentei destaque ao edital de convocação da Assembleia, em razão do que dispõe o artigo 39 do Estatuto, que ele diz assim, compete à Assembleia Geral discutir e votar a ordem do dia mencionada no edital de convocação, decidindo sobre a inclusão de outros assuntos relevantes para os associados. Colegas, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas em duas assembleias recentes da Sejus, nós tivemos dois conselheiros que foram afastados de suas funções. E eu considero isso um assunto relevante para a associação e, portanto, peço a inclusão desses itens na pauta da Assembleia, para que nós possamos discutir as questões que envolvem esses afastamentos. Então, eu sugiro que se inclua como ponto de pauta o afastamento desses conselheiros. E o segundo item da pauta diz respeito, que eu proponho a inclusão, diz respeito à comunicação do Conselho Deliberativo aos associados. por ocasião da realização dessas assembleias, nós vimos muitas notas da diretoria executiva e não vimos notas do Conselho Deliberativo. Nós não sabemos a razão disso e gostaríamos de submeter à assembleia à proposta de que nós discutamos a comunicação do Conselho Deliberativo junto aos associados. É o que eu proponho. Obrigado. Ok, agora o destaque do associado Fernando Freitas. Boa noite, pessoal. Vai ser bastante breve para a gente encaminhar a assembleia da forma mais tranquila possível e terminar cedo, porque a volta para casa aqui é muito distante para quem mora um pouco mais afastado do centro da cidade. Pessoal, a primeira questão de ordem, Peter, é para a gente encerrar o credenciamento. Já são 19 horas e 45 minutos. e o meu destaque vai muito na linha do Aldinô, que o edital da diretoria, que é o órgão que tem competência, obviamente, para chamar a assembleia, ele previu que não se poderia discutir mais nada quando o próprio estatuto fala que a assembleia em assim querendo pode incluir outros itens. Inclusive, inclusive na assembleia passada foram incluídos vários itens. eu acho que a norma estatutária ela é bem clara. Então, eu queria submeter a assembleia mandatária dessa entidade que no sentido de se aprecie a inclusão desses itens que o colega Aldinô sugeriu e o fechamento do credenciamento. Está ok. Só fazer uma consulta aqui. Eu vou solicitar apoio do jurídico da Sejus estar presente para a gente para solicitar uma consulta aqui. Por favor. Bem, pessoal, então, consultei aqui o nosso jurídico de fato sobre a questão de convocações exclusivas e tudo mais. O nosso jurídico orientou que pode ser incluso os temas relevantes e etc. Nós temos aqui então dois destaques na verdade três. O primeiro sobre sim? É uma questão de ordem é uma questão muito simples, gente. Há duas assembleias atrás os associados deliberaram dizendo que assuntos decididos em assembleia não poderiam ser rediscutidos na mesma gestão. Isso foi decidido em assembleia e foi aprovado pelos associados. Então, eu acho que o pedido para a rediscussão em assembleia agora de assunto que já foi discutido não pode ser feito. É, de fato... isso é uma questão de ordem. A assembleia passada determinou o afastamento de alguns diretores. Isso já foi votado. Aí não pode ser discutido isso de novo. É simples assim. É, pessoal, então... Isso. Havendo divergência... Pessoal, Pessoal... 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 Sim... Eu peço aos senhores calma. Todos os assuntos serão votados. E é assim que funciona. Então, tem a questão... Ele tem o direito de se manifestar. E vamos colocar a questão de ordem dele em votação. Tá ok? Isso. Você quer fazer a defesa? É. Não tem defesa. Não tem defesa. Não tem defesa. Pessoal... Não tem defesa. Você concorda com a mesa? A mesa... A mesa entende que não precisa de defesa. A mesa entende. Tá joia? Então, vamos colocar... Vamos colocar aqui em votação a questão do credenciamento. Porque esse é primordial. Tá ok? Então, é... Para encerrar o credenciamento a partir da hora da votação. Aqueles que são favoráveis ao encerramento do credenciamento, por favor, se manifeste. Pronto. Os contrários... O encerramento... Abstenções... Então, está encerrado o credenciamento. O pessoal pode recolher as fichas de cadastro. Ok? Então, pronto. Vamos agora passar para os destaques do Aldinon e do Fernando Freitas. Isso. O primeiro item de pauta é o afastamento dos conselheiros. Tá? No afastamento da conselheira Ilza e do conselheiro Fernando Freitas. Ok? Então, eu peço que... Agora, para a gente abrir para a defesa... Oh, perdão. Fernando, de novo, a questão de ordem só, certo? Se complementa. É a inclusão de item pauta, né? Tá ok. Isso. Então, é o seguinte. e tem a questão de ordem do associado André Borato. Acho que, para os trabalhos fluírem melhor, vamos fazer logo a votação da inclusão dos itens de pauta. Certo? Ok? Então, porque aí fica... o negócio fica dinâmico. Então, já em regime de votação. Porque aí, automaticamente, já derruba a proposta do... Sim, sim. vamos colocar uma questão... Então, vamos lá, pessoal. Então, tá. Então, tá. Como a... como a questão de ordem do associado André Borato tá em conflito com a questão dos colegas Aldinô e Fernando, vamos colocar a questão de ordem dele primeiro em votação, porque ela é a preliminar a questão dos outros associados. Ok? Então, pessoal, em regime de votação, em regime de votação, aqueles que estão de acordo com a questão de ordem do colega André Borato, por favor, se manifestem. Ok. Ok. Os contrários à questão de ordem do colega André Borato. Ok. Ok. Abstenções. Ok. Então, rejeitada a questão de ordem do colega André Borato. Vamos, então, colocar agora, votar a inclusão dos itens em pauta. Certo? Só para que conste em ato seja registrado também na gravação. Em que peça é óbvia, mas tem que registrar. Tá joia? A inclusão dos itens em pauta é afastamento dos conselheiros, para deliberar sobre o afastamento dos conselheiros, e em relação a comunicações do conselho para os associados. Certo? Então, em regime de votação, aqueles que são favoráveis à inclusão dos itens que eu citei em pauta, por favor, se manifestem. Ok. Obrigado. Os contrários, por favor, se manifestem. Ok. Abstenções? Alguma declaração de voto? Não? Então, está incluído, incluso na pauta, os dois itens sugeridos pelos associados. Então, vamos passar o item 1, que é afastamento dos conselheiros. Não houve invenção, não. Não houve invenção, É, se bem que não houve invenção, verdade. Vamos seguir a pauta, eles vão ser incluídos. Item 3? Não houve invenção da pauta. Inversão? Ele está pedindo a invenção. Está pedindo a invenção da pauta. Está pedindo a invenção da pauta. Ok, ok. Então, em regime de votação, os favoráveis à invenção da pauta, por favor, se manifestem. Ok. Só para registrar. Os contrários, agora. Ok. Abstenções? Alguma declaração de voto? Ok. Então, o item 1 passa a ser o afastamento dos conselheiros. O item 2, comunicação do conselho para os associados. Então, passemos ao item 1. Afastamento, deliberação sobre afastamento dos conselheiros. Manifestações. Um conselheiro foi afastado e o outro não tinha o afastado. Ou quem foi afastado para os associados. Esse é referente. Ele só foi um lugar de lidar. Colegas, é o seguinte. Os dois conselheiros foram afastados. Os dois conselheiros foram afastados. Fernando foi afastado numa assembleia e a Ilza na outra. Ok. Mais algum esclarecimento? É só para informar que esses afastamentos constam das atas das assembleias. Então, se qualquer associado tiver dúvida em relação a se foi pedido ou se foi determinado afastamento, é só consultar as atas das assembleias do dia 12 de setembro e do dia 6 de novembro. Ok. Eu pergunto ao associado André Borat se ele mantém a questão de ordem. Está ok, então. Então, pessoal, vamos passar o item de pauta que é afastamento dos conselheiros. Eu peço que os proponentes da inclusão também se manifestem, detalhando melhor o item. Vamos abrir as inscrições ao Dinom. Bem, pessoal, a sugestão é o seguinte, que os associados vão falar para efetuar suas propostas em relação ao ponto do afastamento da conselheira Ilza e depois em relação ao ponto do afastamento do conselheiro Fernando. Aí cada um fala, os associados vão se manifestar, fazer seus encaminhamentos, depois uma pessoa fala contrariamente e outra pessoa fala a favor. Tá ok? Esse foi o consenso. Então, vamos começar as inscrições de quem é que vai se manifestar agora sobre o afastamento da conselheira Ilza. Manifestar e fazer as propostas. Aldinom, quem mais vai se inscrever? Fernando Freitas. Alguém mais, senhores? Vamos se manifestar? Ok, então vamos começar pelo colega Aldinom. Em dois minutos. pessoal, a minha proposta é de reintegração da conselheira Ilza K ao conselho do ativo. E por que que eu assim proponho a assembleia? A conselheira Ilza numa assembleia do dia 12 de setembro ao se deparar com diversos encaminhamentos feitos por associados ex-dirigentes encaminhamentos que violavam textos literais do estatuto fizeram esses encaminhamentos e a assembleia aprovou. Até aí tudo tranquilo. Mas no clima de exaltação no calor do debate a conselheira Ilza foi até o plenário e de posse do estatuto e fazendo o seu juízo de valor acerca do que estava acontecendo naquela assembleia inclusive em detrimento do trabalho sério correto do conselho deliberativo ela acabou rasgando sim o estatuto isso foi inclusive registrado. Naquela mesma assembleia ficou definido que seria encaminhado um processo ou a abertura de um processo ético para a comissão de ética para que então a conselheira se defendesse. Quem propôs o afastamento da conselheira até hoje não subscreveu a representação e outra não se sabe até quando ela vai ficar afastada. Disseram que ela seria afastada para que não houvesse interferência na apuração mas o processo não se iniciou então a conselheira está ausente por um problema pessoal eu proponho a assembleia que naquele ato de desespero cometido pela colega Ilza pela associada Ilza que esta assembleia vote o regresso dela ao conselho deliberativo e a anistia a anistia da colega Ilza porque se até hoje quem fez a representação não teve coragem de subscrever quem propôs o afastamento não teve coragem de subscrever a representação é porque esse colega não está convencido de que ela errou e todos nós estamos sujeitos a erro então eu proponho a recondução da colega Ilza ao conselho deliberativo com a anistia aprovada por esta assembleia obrigado Fernando Freitas bom pessoal boa noite mais uma vez agradecer os colegas que aqui estiveram os senhores estão recebendo aí uma pasta que um grupo de associados juntamente comigo nós fizemos está aí todas as atas todas as ações do conselho tudo documentado quando a gente chegou no conselho as atas não eram mandadas para o e-mail de vocês a gente passou a mandar a ata para o e-mail de vocês porque a gente quer que vocês saibam o que o conselho faz a gente quer que vocês passivam olha nós fomos denunciados no tribunal porque estavam fazendo reuniões dos fóruns a gente quer estar perto do associado ouvindo fomos para Taguatinga fomos ao Núcleo Bandeirante fomos ao Guará fomos ao Fórum Verde fomos em Ceilândia como é que um conselho desse que está próximo do associado pode ser tão agredido por grupos que se acham donos da Sejus a companheira Ilza ela é uma guerreira ela é uma guerreira o vídeo da Assembleia YouTube para quem quiser ver ela diz assim vocês estão rasgando estatutárias porque na Assembleia foram aprovadas algumas coisas que a gente não concordou e que o estatuto também não dizia que era assim bom pessoal eu só tenho a dizer no ponto da pauta da Ilza que é uma guerreira e ela é imprescindível não ao conselho não a ela mesmo ela é imprescindível a essa categoria a luta que nós precisamos travar contra contra poderes que vem aí tratorando o servidor é ponto eletrônico é cartório único é redução de referência servidor sendo mandado para outra vara e a vara ficando com poucos servidores nós temos que ter todos os nossos guerreiros à frente do campo de batalha para defender o associado da Sejus pessoal e nesse sentido eu queria aqui pedir humildemente que vocês perdoassem a Ilza olha ela não desviou dinheiro ela não roubou ela não utilizou o recurso da Sejus de forma errada ela rasgou o estatuto que estava na mão dela e olha quem rasgou o estatuto de verdade não está afastado não está afastado então pessoal é essa minha consideração com a guerreira Ilza ok vai falar o Juno colegas eu vim aqui a nossa colega Ilza a Ilza foi uma pessoa que foi responsável por um relatório que dizia da interpretação do artigo 123 que é aquele tão polêmico artigo na qual o estatuto dedava a participação de servidores na prestação ou na contratação disso e a Ilza fez esse relatório muito dedicado se empenhou nesse relatório para fazer isso a Ilza se sentiu então nessa interpretação do artigo 123 que a interpretação do conselho anterior a Ilza fez esse estudo sobre esse artigo 123 e viu ali uma violação do estatuto a Ilza também foi responsável por levantar a questão do estatuto quando se dizia que no seu artigo no seu artigo aqui 13 das questões das despesas no item B superior a 10 a 70 vezes o salário mínimo mediante fundamentação e tomada de preço específico o entendimento daquela assembleia foi de que esse artigo seria mensal e não global de todo o estatuto então isso na verdade causou nós e muitos servidores que lá estavam uma indignação porque todos os contratos jamais podem ser feitos por média global por média mensal e sim o valor total do contrato então eu queria pedir mais uma vez vocês colegas humildemente é uma injustiça o que está se fazendo com a Ilza e o que está se fazendo com a Fernando a Ilza é uma colega que extremamente trabalha com muita dignidade com muita fidelidade a esse conselho ao trabalho que ela se preste depois quando foi eleita ok então seguindo a dinâmica mais alguém vai se manifestar depois das propostas e abrir uma fala para fazer para falar contra e outra para falar a favor então por favor quem algum colega vai falar contra as propostas precisa de algum esclarecimento quem vai falar contra a área é um Roney dois minutos é porque só é um só é um colega só que vai pode falar é um de cada vez ok boa noite colegas primeiro eu queria eu queria destacar que há um ano atrás nós estávamos nesse mesmo salão aqui na nossa posse e na nossa posse nós juramos perante todos os associados defender e assegurar o cumprimento do estatuto e entre os estatutos entre um dos normativos que está lá dentro diz que nós temos que defender a imagem da ser juiz e a imagem da associação é tudo e o que foi visto naquela assembleia geral não desmerecendo o trabalho que foi feito pela 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 colega ela simplesmente num ato impensado rasgou o estatuto na frente de todo mundo violando expressamente o dispositivo que está lá dessa forma foi que foi levado para poder o seu afastamento ela violou o estatuto rasgando na frente de todo mundo e outra quando tem uma ata uma ata celebrada aquela ali essa ata já vai lá para a comissão de ética lá a comissão de ética vai lá vai julgar o que está sendo feito então nós defendemos que continue porque ela violou abertamente o estatuto na frente de todos nós e nós não podemos se for assim daqui a pouco para que precisa ter estatuto da associação qualquer um pode fazer o que quiser e o que nós defendemos é isso o trabalho dela o trabalho dela pode ser bem memorável mas ela num momento impensado fez isso e nós não podemos deixar assim e além do mais ainda tem uma outra coisa a interpretação que foi dada que foi falado pelos colegas aqui do artigo 123 foi alterado pelo atual conselho tinha um entendimento anterior e o conselho atual mudou e isso veio afetar todos os contratos o que foi decidido por nós da diretoria que a partir daquele novo entendimento nós seguiríamos o que o conselho conselho deliberativo estava falando e o que já estava lá continuou porque era o que estava valendo sempre valeu em nenhum momento o estatuto falava que tinha uma violação da forma como foi interpretado pelo atual conselho por isso foi mantida a forma que está é por isso que a gente entende que nem a própria assembleia já decidiu a questão já decidiu nós estamos reiterando reiterando uma coisa que foi decidida nós estamos reiterando uma decisão uma decisão que viola expressamente o estatuto isso não dá para deixar ok agora a defesa quem vai fazer a defesa tem que ser uma você ou Yolanda pois é eu não sou formada em direito sou uma associada uma simples servidora técnico-administrativo então o que eu quero dizer é o seguinte se eu estivesse no lugar da IUS eu acho que eu rasgaria também eu rasgaria porque é muito fácil você ser associado e você exigir as coisas as propostas existem mas elas não são executadas para que serve o estatuto então se não está sendo executado então eu sou a favor que a IUS volte sim porque ela é uma pessoa que tem todo o perfil para batalhar por nós servidores ela está na causa do pró-saúde nós precisamos de pessoas assim para enfrentar a administração que não está sendo fácil nós temos vários relatos de assédio moral no imperícia formamos um núcleo de inclusão as coisas não estão encaminhando muito bem porque falta comprometimento eu falo em nome do núcleo de inclusão e eu quero dizer o seguinte o orçamento que hoje vai ser falado aqui vai ser falado tem que ser gasto em favor dos servidores públicos para arrumar um advogado especialista em plano de saúde para resolver o nosso problema a gente precisa a gente precisa de pessoas comprometidas na associação nas instituições comprometidas para que haja alguma alteração nessas nesses estatutos e regulamentos inclusive regulamento do pró-saúde a nosso favor porque nós somos servidores nós pagamos todo mês e nós não podemos opinar é isso que eu queria falar obrigado bem pessoal então encerrou o ponto do afastamento da conselheira Ilza vamos submeter então sim sim mas é porque agora era um um associado para falar contra e um para falar por favor e antes é um só e antes é que foi aberto para os associados se manifestarem ok bem pessoal em regime de votação o encaminhamento do só para esclarecer o encaminhamento do associado ao Dinom foi da proposta de regresso ok da conselheira Ilza ao conselheiro liberativo e a sua anistia diante do fato que ocorreu na assembleia dia 12 de setembro está clara a proposta ok então em regime de votação os que são favoráveis a proposta associada ao Dinom conforme eu falei por favor se manifestem só para registrar ok obrigado contrários ok abstenções declaração de voto colega Ivan colega Borato Rony cada um tem um minuto boa noite colegas eu acho a gente vem para uma reintegrar porra liga o som aí se não toca essa porra no chão colegas é lamentável vir para uma assembleia para reintegrar um associado eu acho que a gente tem que pensar mil vezes mil vezes impropor retirar um colega uma associação se constrói com só batalha com luta com respeito com divergência e com crítica não se podemos usar a primeira arma majoritária porque tem mais na assembleia caçar amanhã porque amanhã você vai ser o caçado esse não é um modelo associativo esse é um modelo de destruir uma associação se a gente respeitar um pouco mais se a gente respeitar um pouco mais e compreender a divergência a diferença a gente vai crescer junto do contrário na próxima assembleia vão me afastar na próxima assembleia vão afastar o pita na próxima assembleia vão afastar o conselho fiscal e nós vamos punir eu acho um absurdo a gente tem que aprender um pouco mais hoje é o dia da caça amanhã vai ser do caçador associado André Borat um minuto só para dizer uma coisa aqui não sou contra que ninguém volte mas é só para ler o material que vocês do conselho deliberativo apresentaram para todo mundo está sublinhado aqui a ata com o calor dos debates a conselheira do deliberativo Ilza foi para frente da mesa e de todos os presentes defendendo as decisões tomadas pelo conselho deliberativo aqui estavam sendo trazidas e discutidas nessa assembleia bastante nervosa com as decisões da assembleia e com o resultado das votações a conselheira resolveu rasgar o estatuto da associação na frente de todos informando também que estava pedindo o seu desligamento da associação e do conselho deliberativo naquele momento a vontade era dela isso só foi ratificado por todos é, calado a emoção a gente mata, né e aí depois vai preso é... Rony, um minuto pessoal, por favor Rony, um minuto boa noite, pessoal é só para deixar registrado aqui agora que o que foi decidido aqui agora é simplesmente vocês legalizar o desrespeito ao estatuto a norma que está expressa lá foi acabado de... a assembleia acabou de aprovar que se não tivesse não vale o que está escrito no estatuto mais ok, pessoal então agora vamos iniciar o segundo ponto pessoal vamos iniciar o segundo só um minutinho pessoal consta aqui na lista de associados para fim de esclarecimento associada Ilza Maria de Castro cadê hoje? matrícula 311-003 tá joia? bem, pessoal vamos avançar então o outro ponto era sobre o afastamento do conselheiro Fernando Freitas então vamos seguir a mesma dinâmica vamos abrir inscrição para as manifestações e aí encanamento de propostas depois contra e a favor ok, então quem vai se inscrever para falar? Aldinor mais alguém? Aldinor então colega Aldinor por favor tem dois minutos bem, colegas eu volto a a propor aqui o a reintegração do colega do conselheiro Fernando Freitas ao conselho deliberativo em razão do contexto do afastamento que se deu na assembleia do dia 6 de novembro e os servidores associados se reuniram e incomodados com a decisão que foi tomada pela assembleia do dia 6 de novembro se reuniram se reuniram e elaboraram e elaboraram um material que foi distribuído aqui na assembleia explicitando esse contexto em que se deu o afastamento diante disso que consta nesse memorial nós gostaríamos de propor assim como fizemos com a colega Ilza a recondução do Fernando Freitas à presidência do conselho deliberativo mas é importante que nós tenhamos aqui a oportunidade de externar um pouco o que aconteceu para que os colegas tenham a exata dimensão do que é hoje o trabalho do conselho deliberativo e porque que ele incomoda tanto eu proponho então a recondução do colega Fernando Freitas do conselheiro Fernando Freitas à presidência do conselho deliberativo e que esta assembleia ratifique a decisão que foi tomada pelo conselho deliberativo em grau de um recurso que eu apresentei contra o ato da diretoria executiva ato esse que contrariava o estatuto portanto minhas duas propostas a recondução do colega Fernando Freitas à presidência do conselho deliberativo e a ratificação da decisão que foi tomada pelo conselho no dia 6 de novembro guardadas aí as proporções em relação às decisões que a assembleia tomou mas isso a gente pode discutir como desdobramento da proposta de recondução do colega e de ratificação da decisão obrigado só tirando a dúvida aqui com Fernando Freitas dois minutos bom pessoal a proposta do Aldinó ela visa tão somente a questão do do afastamento eu quero dizer para os senhores que minha caminhada na SEJUS não é de agora que eu estou no conselho deliberativo eu já estive várias vezes nesse salão aqui inclusive sozinho quando só estava o pessoal da diretoria sozinho aqui levantando as questões que eu achava que era de interesse estive aqui com o Juno Rego quando nós falamos que não se aprovaria pagamento de salários extras para diretores quando tentaram alterar o estatuto para que permite isso a decisão exarada por mim ela foi submetida a nove conselheiros infelizmente não foi publicada e aí vocês não ficaram sabendo porque obstaram a comunicação do conselho olha nós não temos problema nenhum em errar Juscelino Kubitschek ele fala que com o erro não se tem compromisso se errou a gente corrige agora eu tenho um problema com a injustiça e eu quero dizer para vocês que as ações deste conselho desde o primeiro dia foram pautadas sempre dentro do estatuto e pela mais ampla transparência e moralidade não em respeito a diretoria que também merece respeito não em respeito ao conselho fiscal que também merece respeito mas sobretudo em respeito ao associado que é quem banca isso aqui que é quem tira 80 reais 100 reais que as vezes que deixa de comer carne na sua casa porque falta 50 reais falta 30 reais para pagar isso aqui para manter essa estrutura eu quero dizer pessoal que eu fui afastado sem nem saber que seria afastado sem nem saber que teria assembleia porque não fui comunicado que teria assembleia porque a decisão suspendi a assembleia está tudo nas atas está tudo filmado gravado com áudio falaram aqui falaram aqui que eu tratei mal de forma grossa os funcionários da Sejus mas não apresentaram nenhum fato eu fui até a comissão de ética da entidade não tem nada lá não apresentaram está aqui nesse dia nesse dia você fez isso e isso não foi apresentado eu tenho todas as mensagens eu tenho as gravações das ligações telefônicas eu tenho todos os e-mails arquivados é só você me consultar aqui do lado aqui que eu te mostro metade então assim o meu afastamento pessoal só para concluir Pita meu afastamento se deu sabe por que? amanhã vai ter eleição para delegado sindical eu me inscrevi eu fui impedido de candidatar pelo Sindijus você sabe o que eles alegaram para eu não me candidatar para delegado do Fórum de Itaguatinga? o meu afastamento na Sejus é você foi afastado na Sejus não pode ser candidato aqui é isso que estava por trás do meu afastamento é impedir que a gente chegue ok ele ele é conveniado ele não é conveniado conveniado ele não vota onde é que está isso? não, mas ele votou Costa não 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 pessoal 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 vamos o Costa é conveniado entendeu não mas eu não isso aí foi um fato eu nem vi a hora que isso aconteceu de certa forma ele é conveniado ele não delibera ele não encaminha nem nada quem quer falar agora Ivan depois o Mauro dois minutos a proposta do Audinon ela tem que ser desmembrada por quê? porque uma coisa é discutir o afastamento de qualquer pessoa agora uma coisa é ratificar atos do conselho que se eles forem ratificados eles vão destituir o que foi decidido na Assembleia que é sobre contratos esses contratos já estão pagando estão funcionando então tem que separar essas duas votações pô meu amigo pô só nessa porra aí agora ouviu bom colegas então repetindo ela tem que ser separada por isso porque se a Assembleia concorda em manter ou não manter o afastamento é uma coisa agora se a Assembleia concorda em ratificar os atos do conselho significa que ela vai destruir tudo o que foi aprovado na Assembleia ou seja é lógico que vai porque ela vai em oposição ela disse que a Assembleia não podia existir ao meu entender tem que ser desmembrada as propostas Mauro dois minutos boa noite aqui mesmo? obrigado boa noite é só uma questão na verdade acho que é uma questão acho que vocês ouvem sem microfone na verdade na verdade na verdade é o seguinte na verdade é só uma questão de ordem porque foi citado toda vez que é citado o conselho de ética eu tenho obrigação de vir aqui esclarecer assim eu estou me abstendo de todas as votações desde a última quando o Fernando foi afastado o pessoal foi afastado por quê? porque tem processo tramitando sim já está sendo relatado pelo conselheiro o Samy e Fernando eu nunca fui procurado por ninguém eu tenho meu telefone repito aqui é 999-84-8587 nunca sempre vim aqui sempre declarei que qualquer pessoa pode procurar a gente a comissão de ética não tem estrutura não tem pelo contrário uma série de outras questões eu tenho que usar a estrutura do conselho executivo da diretoria executiva eu posso requerer de vocês eu posso requerer do conselho fiscal então a gente está tentando fazer um trabalho isento e por ser isento eu dou hoje uma declaração porque tem um processo que foi declarado hoje a decisão dele que diz respeito inclusive a uma representação contra você contra o Armando contra o Júlio Rego e essa representação não seguiu procedimento sumariamente porque não houve autoria nem materialidade comprovada e a gente não deu alarde disso Pita não ficou sabendo disso vocês estão sabendo disso em primeira mão então pelo amor de Deus a isenção do conselho de ética entendeu é a minha história de 30 anos de tribunal de justiça sem nenhum tipo de mácula em relação aos meus atos e atitudes só isso que eu quero dizer bem pessoal então alguém mais deseja falar é bem pessoal então agora nós vamos passar de acordo com o procedimento para quem vai falar contra ou a revogação do afastamento do conselheiro Fernando Freitas quem vai se manifestar contra pessoal agora passar das falas é a questão de falar contra e depois falar a favor do encaminhamento do associado Aldinon então que é a revogação do afastamento do associado Fernando Freitas então Aldinon vem aqui a mesa por favor a gente está só vendo a questão da proposta da Aldinon pessoal era só uma questão de procedimento aqui para separar as coisas porque a assembleia aconteceu a gente tem que separar a questão do afastamento do Fernando com aquilo que foi deliberado de ordem de segurança jurídica na assembleia que foi os contratos e a festa de final de ano por exemplo que já até aconteceu então nós conseguimos fazer o acordo aqui do Aldinon nós vamos deliberar apenas em relação ao afastamento do Fernando tá joia em vista da segurança jurídica conforme nós conversamos aqui isso não vai atingir a parte dos contratos da festa e tudo mais tá ok foi esse o acordo com o Aldinon nós conversamos aqui tá joia pessoal então retomando a assembleia agora quem vai falar contra a questão do regresso Fernando ao conselho deliberativo André Borato então por favor você diria você vai ter dois minutos gente não vou ocupar muito tempo não porque todo mundo já está decidido aqui né só pra deixar claro uma coisa gente a gente tem que lembrar que nós somos uma associação de servidores da justiça apesar de que tem gente que na hora lê só a parte que a interpretação que lhe cabe mas nós tivemos uma assembleia e nessa assembleia ficou decidido por todos os presentes que as decisões da assembleia não podem ser retomadas na mesma gestão o assunto de uma assembleia não pode ser rediscutido na mesma gestão porque senão vai ficar uma briga de gato e rato a próxima assembleia quem tiver a maioria inclui o assunto de novo e derruba aí chama-se outra assembleia daqui a 15 dias e rediscute o que vai acontecer não vai ter segurança não vai ter segurança jurídica dentro da associação dos servidores é só isso que eu falo a inclusão das pessoas a saída ou não isso pra mim é outro assunto não é o importante o importante é a gente lembrar que a gente tem que manter a segurança jurídica dentro da nossa associação amanhã vão questionar isso de novo e aí pode se acontecer com a gente pessoal agora defesa defesa em relação Vanessa dois minutos de novo vai falar também da sua proposta do regresso do Fernando dois minutos Vanessa eu acho que é uma grande perda de tempo diante de tantas coisas que estão acontecendo no TJ a gente ficar discutindo essa questão do estatuto e tal porque é o seguinte nós temos que pensar na unidade e oposição dentro das entidades causa distanciamento entre os servidores briga entre os próprios servidores e isso a gente fica dando crédito pra administração e a gente não consegue lutar pelos nossos direitos por causa dessa crise instalada dentro das próprias entidades essa questão de oposição então é o seguinte a gente precisa revisar e eu acredito que o colega falou ali eu não conheço ele mas ele falou o seguinte que dessa questão da segurança jurídica segurando o juiz pra mim o que me importa é que a maioria esteja aqui pra poder deliberar se houve esse afastamento com certeza foi uma minoria porque se tivesse a maioria no TJ que as pessoas soubessem do que está acontecendo em peso ele não iria sair com certeza então a minha defesa é pelo Fernando que ele continue sim porque ele tem garra ele tem perfil e ele é transparente a gente precisa de pessoas que trabalhem na fiscalização dos contratos na execução dos contratos a gente precisa prestar atenção nessas condições a pessoa que lê a cláusula então se os direitos e as obrigações estão sendo cumpridas então a gente tem que tomar todo esse cuidado porque no momento que a gente precisar esses contratos tem que estar funcionando então a gente tem que tomar todo esse cuidado pra isso então segurança jurídica pra mim é isso é ter uma instituição que represente toda a categoria que funcione é isso que eu queria dizer ok bem pessoal então transcorrido o procedimento vamos colocar em regime de votação o encaminhamento do associado ao Dinom no sentido do regresso do associado Fernando Feitas ao Conselho Liberativo e a sua consequente recondução à presidência do Conselho não é isso bem pessoal então em votação a questão do regresso do Fernando Feitas ao Conselho e a recondução dele à presidência do Conselho Liberativo correto? isso é o primeiro ponto ok então em regime de votação os que são favoráveis com a proposta do colega ao Dinom conforme eu expliquei por favor se manifesta só pra registrar ok obrigado os contrários à proposta ok abstenções declaração de voto Ivan mais alguém? como é a senhora chama? Ângela Adriana Faria Anderson Ferreira então vamos começar com o colega Ivan pessoal só vou pedir só pra fingir aqui novamente aqueles que se abstiveram levante o crachá por favor 11 abstenções tá jóia um minuto Ivan bom colegas na assembleia que incluiu o item de afastar o Fernando Feitas eu votei contra eu voto contra afastar qualquer colega antes de afastar um colega se abre um processo disciplinar se apura tem um contraditório eu não estava na justiça há o contraditório há que se discutir há que se analisar então numa assembleia de meia dúzia põe um cara pra fora uma associação com nove mil associados põe outra pessoa pra fora não se coloca ninguém pra fora se coloca na associação é pra dentro não é pra fora não entendeu? nós temos que ter essa consciência eu não posso jamais vou defender o afastamento de qualquer colega que defenda as instituições que tem um contraditório ao final se o conselho ético disser que tem a afastar aí sim a assembleia que é soberana pra se manifestar mas assim rapidamente com meia dúzia com duas não é assim colegas nós não podemos pensar dessa maneira pense bem na próxima vez que amanhã hoje é dia do caça o dia do caçador tá obrigado Ivan colega Angela a senhora tem um minuto a minha manifestação é em protesto hoje eu vim aqui exclusivamente porque eu senti cheiro de censura e ditadura aqui nessa associação como eu tô sentindo cheiro de censura e ditadura no sindicato isso a gente não pode admitir a gente tá vivendo um momento no país muito crítico que a gente deveria a gente deveria era quebrar muita coisa e hoje a gente não pode nem rasgar o que a gente acha que é só uma folha de papel aprendi com a sala que o que tá escrito e não tem validade é só uma folha de papel e uma folha de papel a gente pode fazer tudo rasgar pisar sujar e limpar a chão obrigado